Feliz Natal Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal! 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 Do meu coração Coitados dos corações Que por diversas relações Têm que estar separados E a noite de Natal Não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo O filho tens que aprender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm E os filhos que têm em paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Por favor fica comigo Meu filho tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá criançada, muita alegria neste Natal Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós No Natal No Natal No Natal pela manhã Ouvemos o sino tocar E há uma grande alegria No ar É todos um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há todos um bom Natal Ai todos os países Muitos milhões de meninos Felizes É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Vão aos saltos pela casa, escassos ou em chinelas, procurar as suas brindas, tão belas. É todos um bom netal, é todos um bom netal, que seja um bom netal, velho é todos nós. Depois há danças de roda, as crianças são as mãos. No Natal todos se sentem, irmão. É todos um bom netal, é todos um bom netal, que seja um bom netal, velho é todos nós. Que seja um bom netal, velho é todos nós. Se isto fosse verdade, para todos os meninos, era bom ouvir os sinos cantar. É todos um bom netal, é todos um bom netal, que seja um bom netal, velho é todos nós. Que seja um bom netal, velho é todos nós. Anoiteceu, o sino jenéu. Anoiteceu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Tendo essa infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não vem. Anoiteceu, o sino jenéu. Anoiteceu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Anoiteceu, o sino jenéu. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Anoiteceu, o sino jenéu. Tendo essa infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Anoiteceu, o sino jenéu. Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não vem. Anoiteceu, o sino jenéu. Anoiteceu, o sino jenéu. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos. O vinde, o vinde, até Belém. Verde nascido, vosso rei eterno, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, o Salvador. Amém. Amém. Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, o Salvador. Amém. 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 Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, o Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor. Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lava, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, este mar vem cantar. Amém. 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 Se quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Se quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvar. Ó pinheirinho de Natal, que nunca, nunca mudas. No seu inverno e no verão, Deus vamos sempre ver de são. Ó pinheirinho de Natal, que nunca, nunca mudas. Ó pinheirinho de Natal, que nunca mudas. Ó pinheirinho de Natal, que nunca, nunca mudas. Luzilhas brilham de esplendor, no fio de prata multicor. Ó pinheirinho de Natal, que nunca mudas. Ó pinheirinho de Natal, que nunca mudas. Ó pinheirinho de Natal, que nunca mudas. A CIDADE NO BRASIL 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 Glória Glória a Deus das alturas Foi nesta noite venturosa Do nascimento do Senhor Que anjos de voz agoniosa Deram a Deus o seu louvor Glória Glória a Deus das alturas Glória 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 a Deus das alturas Vinde juntar-vos aos pastores Vinde com eles a Belém Vinde correndo Pessurosos O Salvador Enfim nos vem Glória 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 a Deus das alturas Glória 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 a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Além do Aleluia Glória Botei meu sapatinho Na janela do Quindal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Cortei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, um velhinho sempre vem Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal No ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro santo Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz Pra paz afinal Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então bom Natal Então bom Natal A festa cristã Souber o que é o bem Souber o que é o bem É Natal 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 E o que você fez O ano termina E nasce outra vez É Natal É Natal Mururuá Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na água Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável É teu coração Quem quiseste Nascer Nosso irmão E a nós todos Salvar Salvar É a nós Todos Salvar Noite feliz Noite feliz Esse no ar Vem cantar Vem cantar Aos pastores Eis os anjos Anunciando a chegada Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar Com vitaminas Vamos nos alimentar Inteligentes Iremos ficar Pra fortalecer Logo ao amanhecer Suco de frutas Devemos beber A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar No almoço E no jantar Verduras e legumes Vocês vão adorar Para o lanche Da escola Também vamos levar E assim muitas doenças Evitar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar Vai começar Um brilho no ar Festa poluína Lá você vai gostar Vem que está chegando Natal Vem que está chegando Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Estrelas no céu A cintilar Cores no ar Vamos celebrar Vem que está chegando Natal Vem que está chegando Natal Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar Vai começar Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem que está chegando Natal Vem que está chegando Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Meninos e meninas De todas as nações De todas as nações De todas as nações Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal, Natal da estrela que há Natal do menino Jesus Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela que há Natal do menino Jesus Natal da noite de luz Para vovó e vovô Brindão, brindão, brindão Bate o sino da matriz Papai, mamãe rezando Para o amor a ser feliz Brindão, brindão, brindão O papai, noel, senhor Brindão, brindão Brindão, brindão Brindão, brindão Para vovó e vovô Ho, ho, ho Feliz Natal, crianças Feliz Natal para todos que estão aqui Ho, ho, ho A noite está a chegar Há estrelas no ar Só com os sinos lá fora Para te deitar A árvore está pronta Cheia de luzes a brilhar Um sapatinho pendurado Vai Natal Pode entrar Yeah É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Boa e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar Tem-me tão bem Deixo a escada a correr Um saco cheio de prendas O Pai Natal partiu com as redes Yeah Há boneco de carros e muitos livros para ler Fiões e castelos, este Natal Foi a valer Yeah É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar Somos as vidas, vidas multicores Somos as vidas, vidas multicores Somos os picaios, somos os amores Mas que tristeza Em cima da mesa Com emboladas no chão Mas que tristeza Em cima da mesa Com emboladas no chão Eu uso um pinheiro Como um bicadeiro Quero espetorado Deiro ao chão Dois de trapadeira Mas que é de feira É Natal, é Natal Que é de feira Nacionais Vem-se o picaios Como um bicadeiro Com emboladas no chão As vidas nas vidas Que é de feira Dois de trapadeira Desdem Mas que existem Mas que fehlt É Natal É Natal É Natal Como um bicadeiro É Natal Que é de feira Entre lançadas a serpentear Como fazê-lo sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão? Não! Como fazê-lo sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão? Não! Temos um pinheiro com um picaleiro Para nos pendurar do peito ao chão Pois outra batalha, mais que dentro do peito ao chão Temos um pinheiro com um picareiro Para nos pendurar do peito ao chão Pois outra batalha, mais que dentro do peito ao chão Temos um pinheiro com um picareiro Pinheirinhos de alegria Tralalalalalalalalalaa Sinos faltam noite e dia Tralalalalalalalalala É Natal que vem chegando Vamos, pois, cantarolando Todos juntos exultemos Velhos hinos recordemos Pois assim vamos contentes Faz Papai Noel presentes Mais um ano vai-se embora Outro chega sem memória Toda festa brincadeira Viva a noite tão festeira Viva a noite tão festeira A estrela que brilha sem cessar, dá luz ao menino que o mundo deve salvar. Vem em pastores e magos a durar, Jesus pequenino deitado ao luar. A estrela que ilumina Jesus, liga que o céu não reflete o de luz. Hoje uma estrela que brilha sem cessar, dá luz ao menino que o mundo deve salvar. Vem em pastores e magos a durar, Jesus pequenino deitado ao luar. A estrela que ilumina Jesus, brilha que o céu não reflete o de luz. Já os resmados caminham, nos filhos da estrela traçou. Em direção ao menino, estrela que ilumina. Hoje uma estrela que brilha sem cessar, dá luz ao menino que o mundo deve salvar. Vem em pastores e magos a durar, Jesus pequenino deitado ao luar. A estrela que ilumina Jesus, brilha que o céu não reflete o de luz. Já os resmados caminham, nos filhos da estrela traçou. Em direção ao menino, estrela que ilumina. O que o céu não reflete o de luz? O que o céu não reflete o de luz? Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria. Se a gente é capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria. Se a gente é capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar. Mais calma, mais tempo pra gente se dar. E diz porque só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria. Se a gente é capaz de espalhar alegria. Se a gente é capaz de espalhar alegria. Se a gente é capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. De covetra. Se a gente é capaz de ser rapidamente. Cruas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A banheira tal e nós a papapá Nós temos tudo por fazer Cruas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A banheira tal e nós a papapá Nós temos tudo por fazer O pinheiro ideal vamos ter de encontrar Para o bem feitados então Nem pequeno deitante tem de ser elegante Para fazermos um figurão Cruas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A banheira tal e nós a papapá Nós temos tudo por fazer Din-tom, din-tom, perna-tol Força os cintos, perna-tol Din-tom, din-tom, perna-tol Não me posso atrasar Din-tom, 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 din-tom Cruas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A banheira tal e nós a papapá Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Din-tom, 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 din-tom São as balas de cristal Se mil é de excederão Teres o chão e trás Se demir são o ai de minas Que diz que eu sim façam Que assim e os mais de mil Sem possível salvação O piné do céu, o piné do céu Não me desce a tradição O piné do céu, o piné do céu É a nossa decisão Pim-pom, pin-pim-pom São as balas de cristal Se mil é de excederão Teres o chão e trás Pim-pom, pin-pim-pom São as balas de cristal Se mil é de excederão Teres o chão e trás Eu não sigo para jogar Mas perdidos tudo de vós Deixar nem experimentar Como teremos os sonhos O piné do céu, o piné do céu Teres o chão e trás O piné do céu, o piné do céu É a nossa decisão Pim-pom, pin-pim-pom São as balas de cristal Se mil é de excederão Teres o chão e trás Pim-pom, pin-pim-pom São as balas de cristal Se mil é de excederão Se mil é de excederão Teres o chão e trás Se mil é de excederão Se mil é de excederão Onde vou ficar então Uma coisa quer pisar Eu não vou ficar no chão O piné do céu, o piné do céu Começa a tradição O piné do céu, o piné do céu O piné do céu, o piné do céu É a nossa decisão Pim-pom, pin-pim-pom São as balas de cristal Se mil é de excederão Teres o chão e trás Pim-pom, pin-pim-pom São as balas de cristal Se mil é de excederão Teres o chão e teres o chão e trás Tu és como um farol Teres a guiar Em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto Em cada olhar És o dom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar És o genetal É o seu amor Como uma flor que eu adoro só Para despertar Em todos os momentos Nasceu o seu amor Nasceu Jesus Para nos dizer O que é amar Tu és como um farol Teres a guiar Em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto Em cada olhar És o tom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Em todos os momentos Nasceu o amor Como uma flor que abasta o sol Para despertar Em todos os momentos Nasceu o amor Nasceu Jesus Para nos dizer O que é amar Em todos os momentos Nasceu o amor Nasceu Jesus Para nos dizer O que é amar 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 O que é isso?